No Gênesis Levítico é o sacrifício de oferta e perdão Em números, herança e organização Em Deuteronômio é fé em ação Em Josué, ele é o capitão vencedor Em Juízes, é o justo juiz que a lei santa aplicou Em Ruth, ele é o parente que não desampara E em Samuel, ele é a resposta clara E quem ora e crer, sua bênção declara Em Reis, ele é o maior rei que sempre reinará Em Crônicas, ele é a história que não morrerá Em Esdras, ele é o decreto de Deus a servir Lembria, se acerta a missão a cumprir Espera a resposta pra quem sabe agir Em Jó, ele é o Redentor que se levantará Em Salmos, ele é o pastor que nada faltará Provérbios de sabedoria do bom instrutor Em Ecles e Aches, ele é o pegador Cantares, ele é o noivo com eterno amor Em Isaías, ele é o Messias enviado a nós Em Jeremias, ele é o choro sendo a nossa voz Em Lamentações, ele é o clamor que seu povo pediu Em Ezequiel, ele é o filho do homem O maior dos homens que o mundo já viu Em Daniel, ele é o tempo do tempo a cumprir Em Ezequiel, ele é o amor a agir Em Joel, ele é o juiz sobre o povo pagão Em Amoz e Obadias, ele é a punição Em Jonas, perdoa quem quer perdão Em Miqueias, ele é o mensageiro Naum, ele é o vingador Abacuque, ele é forte Deus a gritar A viva povo adorador Sofamias, é o pastor celoso A geua herança, ele vem restaurar Zacarias e Malaquias É o sol da justiça e não se apagará Não se apagará Em Mateus, é o filho de Deus a salvar Em Marcos, é a mão de Deus a operar Em Lucas, é o filho do homem andar Em João, é a porta do céu para o homem passar Em Atos, é luz para pau Romanos, é a nossa justificação Coríntios, nos limpa de todo pecado Em Galatas, retina e sua criação Efésios, é nossa riqueza insondável Em Filipenses, ele é o supridor Em Colossenses, ele é a plenitude Tessalonicenses, é rei Timóteo, é mediador Tito e Filho, é mundo Amigo, ele é Hebreus, é aquele que honra a fé Tiago, é o modelador da igreja Em Pedro, é a pedra que o mal esmagou Em João, ele é o puro amor Em Judas, ele é o resgatador Em Apocalipse Em Apocalipse, ele vem em glória e poder Bem está escrito assim Saiu descendo pra vencer Os seus pés são velos eicos Seus cabelos brancos com balan Jesus Cristo Jesus Cristo, rei da glória Vem serem Vencer Vem serem Vem serem Vem serem Vem serem Vem serem Amém.